Olá, eu sou a Clariana Monteiro, sou fisioterapeuta ergonomista, trabalho como ergonomista há 10 anos, sempre trabalhei como CLT ou como prestadora de serviço para alguma consultoria, e hoje, depois de realizar a mentoria com a Débora, eu consegui criar a minha empresa. Tinha esse sonho de criar a empresa, mas eu tinha uma grande insegurança. Com a mentoria, a Débora vai te passando todo o passo a passo de como você faz para criar a sua empresa, o seu negócio. Então, ela ensina como criar o CNPJ, como ofertar o seu serviço para o cliente, como criar o seu contrato de trabalho e até mesmo como precificar o seu serviço, que eu acho que esse é o item mais importante. Sempre tinha uma insegurança de como precificar o meu serviço. Durante a mentoria, nós temos também as aulas online. Então, a Débora, realmente, ela vai mostrando como realizar todos esses itens. Ela vai te dando os exemplos, vai esclarecendo suas dúvidas. Tem um bate-papo também entre os alunos, que isso agrega bastante. Já encaminhei alguns orçamentos. Com certeza, a mentoria da Débora fez toda a diferença para o meu negócio. Eu indico o curso de mentoria da Débora para todos os profissionais que ainda não tiveram coragem de abrir a sua empresa, de abrir o seu negócio. Lá você vai ter todo o passo a passo, se sentir seguro para montar a sua empresa e divulgar o seu negócio. Lá você vai ter todo o passo a passo, se sentir seguro para a sua empresa e divulgar o seu negócio. Lá você vai ter todo o passo a passo, se sentir seguro para a sua empresa e divulgar o seu negócio.